Fala pessoal, bem-vindos aqui ao APTV. Esse é um canal que você confere tudo que é novidade. Estou sempre trazendo os principais lançamentos aqui da cidade de São Paulo. No vídeo de hoje vou trazer mais um produto da Plano e Plano. Uma construtora, aquela que mais lança empreendimentos atualmente na cidade. Todos eles empreendimentos do segmento econômico com financiamento pelo programa Casa Verde Amarela. Vocês vão conhecer o Vila Tiradentes que faz parte do complexo Portal Barra Funda. Essa já é a quarta fase do projeto Barra Funda sempre vendendo super bem. Não só Plano e Plano, mas tudo que a construtora que tem lançado apartamentos econômicos já tiveram diversos da cor, inclusive, vendendo que nem água. E agora o Portal Barra Funda não é diferente. Você vai ter unidades com varanda, plantas de um e dois dormitórios. Então, se você está buscando apartamento bom, apartamento barato e com facilidade para financiamento, para você ir pagando a entrada aos poucos, o Vila Tiradentes. Vai ser uma bela opção se está em uma localização bem estratégica da cidade, na Avenida Rude, uma via super famosa que vai ligar Marginal Tietê com o centro de São Paulo. Você vai ter fácil acesso para Marquês de São Vicente, para a própria Marginal Tietê, na altura da Ponte da Casa Verde, que é onde está o Campo de Marte, o Iambi, uma das regiões mais conhecidas, mais disputadas aqui da cidade. Muita gente sonha em morar na Barra Funda justamente para ter essa facilidade de mobilidade e de estar próxima ao centro de São Paulo. Bora começar a falar das plantas agora, do Vila Tiradentes, um projeto do Portal Barra Funda, até porque são diversas plantas, você vai conhecer todas elas. Vamos começar sempre pela mais econômica, que é essa planta de 27 metros quadrados. Esse é um prédio com duas torres, uma das torres tem somente apartamentos de um dormitório, que é justamente essa planta que você está conferindo. Agora vocês já estão vendo a planta de 28 metros quadrados. Dá uma olhadinha, que beleza! Praticamente a mesma metragem, com o diferencial da varanda, você vai ganhar um terraço para chamar de seu no apartamento. Bora que tem mais planta, 31 metros quadrados, uma planta de respeito e também vai ter a ventilação natural no banheiro. Planta de um dormitório, lembrando que um dormitório com o quarto separado da sala, o que dá uma grande vantagem, uma boa diferença para esses apartamentos. E tem ainda uma senhora planta, a maior de todas, olha só, 37 metros quadrados. Uma planta bem quadradona, todos os espaços são aproveitados. É incrível a amplitude que tem esse apartamento. Numa metragem dessa, com um dormitório, fica um espaço perfeito para você que vai morar sozinho ou morar dois. É um apartamento dos sonhos. E por fim, eu vou mostrar para você a planta de dois dormitórios. A gente tem plantas de 34 e de 35 metros quadrados. Um apartamento bem distribuído também. Você repara que são dois quartos. Você tem a varanda. Uma varanda que não é tão grande quanto das plantas anteriores. Mas você tem um espaço interno bem maior. Fica perfeito para uma família que já tem filhos. É um apartamento ideal, econômico e muito bem localizado. Dá plano em plano. Planta ok! Vamos agora falar dos preços, os valores aqui do portal Barra Funda Vila Tiradentes. Como eu disse, é um apartamento muito econômico, muito fácil de comprar, de obter financiamento. Quando você compra pelo programa Casa Verde Amarela, você precisa fazer análise de crédito antes de assinar com a construtora. Muito fácil fazer essa análise, é só enviar uma mensagem para esse número de WhatsApp acima que eu mesmo vou te responder. Vou recolher toda a documentação para enviar para a caixa, para a gente fazer uma avaliação de crédito. Você consegue a aprovação, já fica sabendo o valor de financiamento. E aí é só a gente montar um fluxo com a Plano em Plano, um fluxo bem tranquilo. Te garanto que não vai doer o valor das prestações. E a construtora ainda permite mais flexibilidade, permite você parcelar em 36 vezes, mesmo com o prédio sendo entregue bem antes. O legal da Plano em Plano é que eles são bem rápidos para entregar, bem rápido para você assinar com a caixa econômica. Diferente de algumas outras construtoras que enrolam muito, que dão muita dor de cabeça com a Plano em Plano. Eu recomendo, de olhos fechados, uma das melhores construtoras do segmento econômico de toda a cidade de São Paulo e os apartamentos aqui no Portal Barra Funda. Você vai conseguir, por um preço excepcional, a partir de R$ 179.900,00. Numa das melhores localizações da cidade. Um apartamento que vem com o piso todo entregue. Olha só que bela oportunidade, passando agora mesmo na sua frente. E cabe a você agir, pegar esse telefone, enviar logo a sua mensagem e depois pode deixar que eu mesmo cuido de tudo. Vou tocar toda essa negociação com a construtora para garantir o melhor negócio para você. Até porque essa vai ser a compra mais importante da sua vida. Tem que ter alguém muito experiente que te passa confiança para fazer a compra de um apartamento desse. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse produto do Portal Barra Funda. Eu volto, então, numa próxima oportunidade, trazendo outro lançamento aqui da cidade de São Paulo. Por hoje é isso. Um grande abraço a todos!